R$90.00 Um dia gostoso pode ser na praia Fá com cama Sabe que um dia agradável disso? Uma temperatura de calo joelheiro 20 graus Aquele calorzinho Começa a chegar Temperatura gostosa E esse calor Começa a tomar conta do seu corpo A partir de agora Porque Ele começa a subir A temperatura começa a subir Para 27, 28, 29 30 graus agora Começa a se abanar Começa a sentir o calor No mundo em conta do seu corpo É muito quente, o calor insuportável Isso 37, 38 39 graus agora Muito quente, o calor insuportável Começa a se abanar Só isso que te alivia Começa a sentir o suor escorrendo pela sua peça E vai se abanando No início, só abanando que alivia Ai meu Deus, que calor insuportável Os senhores morrem pela sua peça Pela sua nuca Ai que calor insuportável Começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar Abanar isso, vamos ajudar a gente Ajuda o coleguinha do lado 42 graus agora Ai como se você estivesse no deserto E aí começa a chegar aquele monte de mosca A calor atrás da mosca Espanca as moscas, espanca Espanta, espanta a mosca Ai quanta mosca Espanta, ai meu Deus, muita mosca E aí claro que o ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai enviando Ai que lindo E a hidratura a partir de agora Começa a cair E ainda 20 19 graus Começa a fazer frio Começa a tremer de frio 18 graus Ai que mudança brusca 18 17 graus agora 16 16 15 Começa a tremer de frio Aquela chuva gelada começa a cair 15 14 10 graus agora É um frio insuportável Menos 2 graus Menos 2 graus Aquele vento gelado Só o arinho do lado que te esquenta Isso Começa a dar só o colegio do lado Ai menos 3 graus agora Ai que frio Muito frio 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal Vocês não conhecem? Conhecem? Não? Não Legal Serio né? E a temperatura volta ao normal Vocês se sentem muito bem Uma salva de palmas para os astros de ouro Beleza Trocadilha